Olá, olá a todos, bem-vindos então a mais aqui um vídeo do meu canal, o segundo vídeo das viagens secretas com um convidado muito especial. Hoje não é um convidado, é uma convidada, é a minha querida Margarida, que vou-vos já apresentar. E o local escolhido por ela foi este que vocês estão aqui a ver, este tipo de nir em cima, hoje está um dia maravilhoso já de primavera, a praia está como eu gosto, fazia, eu vou-vos apresentar aqui a minha querida Margarida, aqui está, minha querida Margarida, olá, 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 um beijinho. Estás bem? Estou, ótima. Ok, agora ficou porreira, eu estava com medo que agora a virar isto não ficasse, está, está maravilhoso, não é? Como sempre tens o São Pedro a ajudar. Já nas viagens, a Margarida já viajou comigo, pelo menos, o quê, quatro, cinco vezes? Ai, mais, mais que isso, umas seis ou sério. Já fez umas boas viagens comigo e por incrível que pareça, se calhar só numa é que choveu. É na Holanda? Em Amsterdão? Em Amsterdão, pronto, foi o único sítio. Não, e nisso, também, apanhámos tudo nisso. Um bocadinho, sim, mas apanhámos uma mistura das duas coisas, porque depois fomos até a Itália, a Vintemili, mesmo ali na fronteira, eu comei um geladinho e estava um dia fabuloso, um dia fantástico. Como aqui? Olha, diz-me uma coisa, esta zona aqui é conhecida por? Parque Urbano de Albarquel. Sérgio em qualquer lado, onde é que é o Pua? A gente sabe. Pua, as iniciais. Pronto. É o Parque Urbano de Albarquel que foi construído há muito poucos anos, muito poucos anos, digo mesmo nem há dez, nem há dez, para fazer uma ligação entre a Serra da Arábida, as praias da Serra e fazer praia e a cidade, ou seja, introduzir a praia na cidade de Setúbal. Portanto, a cidade de Setúbal agora, meus amigos, para quem não vem aqui já há bastante tempo, ou para aqueles que vêm, mas como eu que sou o ano passado é que descobri isto, neste momento temos praia em Setúbal, deste lado lá. Dali de lá, temos a zona de Troia, não é? Mas aqui deste lado, neste momento, já temos praia mesmo com ligação à cidade. E em Maré Vazia, há a ligação, então, daqui do Parque Urbano de Albarquel, à primeira praia da Serra da Arábida, que é a praia de Albarquel. Se virares a câmera, neste momento está a haver ali atividade pescatória. Já vamos ver, vamos fazer um 360ºC quando vamos levantarmos, bora lá. Vamos lá fazer um 360ºC. Deixa lá aqui mostrar-vos aqui, olha ali, estão a ver? Peraí, peraí, que eu vou-vos aqui a levantar isto, peraí, peraí, bora aí, tá? Ali. Ali é a Troia. Ali. Ali é a Troia, ali é a Troia. E ali temos então a atividade pescatória. Ok. Devem estar a pescar um 360ºC, o 360ºC, o 360ºC, vamos almoçar hoje um show. Vamos almoçar um show, que a malta já sabe, eu já não é o primeiro ou o segundo vídeo que faço, eu não faço sempre questão de me referir, eu estou a deixar de comer carne, portanto, eu estou a aproveitar ao máximo, tudo o que for peixinho bom e em Setúbal é o sítio indicado para o fazer. Olha, vais-nos mostrar hoje várias zonas aqui de Setúbal, que tu gostas, certo? Sim, vou fazer uma surpresa especial daqui a pouco, já a seguir, de dois locais que eu sei que vais gostar. Vamos andando, vamos andando. Onde vais também poder usufruir, assim, de... vamos ver se conseguimos ver uns determinados animais em que é muito... Ah, fantástico. Está lá um bocadinho ao longe, mas espero bem que vejas. Ok. E, portanto, as minhas surpresas, o espacial, é bom conhecer um bocadinho, se não vale, não abaixa, porque abaixa acho que não vale a pena, mas sim, os sítios turísticos... Eu acho que a imagina vai ser uma coisa diferente, não é? Sim, 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 sim. E vamos falar também um pouco depois também aqui daquilo que a nossa querida Margarida está a planear fazer na sua vida profissional, vamos conhecer um pouco do seu trabalho também, por isso deixem-se estar aí, está bem? Até já. Até já. Até já pessoal, até já. Tchau, tchau. Pessoal, vamos, vamos, anda aqui primeiro, chega aqui ao pé de mim. Explica-me lá uma coisa, nós saímos de Setúbal, estamos muito perto de Setúbal, certo? Sim, praticamente. Estamos, exato, estamos numa localidade chamada... Morisca. Morisca, exatamente, que tem aqui um estuário fantástico, que eu já vos vou mostrar com algumas imagens que vou fazer, inclusive com alguns pescadores com quem vamos falar, ou vamos tentar falar, mas isto tem aqui também um museu e uma esplanada e um café, certo? É verdade, isto é tudo recente, é um local turístico, foi aqui investido alguns bons milhares de euros pela Câmara Municipal de Setúbal Salberro e de facto tem muitos turistas, muitas visitas guiadas, inclusive é pessoas que alugam os barcos para poder passear aqui no estuário. Para verem, é porque tem aqui, mas hoje está a maré vizinha, mas tem aqui muitos animais, aves, características aqui da zona e é isso que as pessoas vêm observar. Vamos até ao museu, vamos conhecer o museu, vamos fazer aqui uma entradazinha, mora lá, vamos aqui para este lado, mora. Aqui no moinho da maré da Morisca. Ok. O moinho da moré da Morisca. Vamos lá então. Olha, vou-vos mostrar aqui, vou-vos mostrar aqui a... Onde é que está a minha margarida? Está aqui. Isto é tudo novo, foi feito há muito pouco tempo, tem poucos anos, portanto é muito. Ok, isso é com muito bom aspecto, está muito bonito. Está lindíssimo, investiram-me nesse aqui. Então, o museu sobre o estuário? Sobre o estuário do Sato. Ok. E sobre as atividades que se faziam antigamente, que era normal se fazer cá em Setúbal, pronto. E aqui nesta zona tem aves características, tiraram várias estuárias, estão a ver aqui atrás, estão a ver. Ok. São as aves aqui da zona. Ok. Ó, é lá. Carinha, para você o momento a secar, que dá só na pescadoura. A pescadoura é assim, a pôr a água limpiamente, tomada, escola, os tempestores. E não mete que a sal do mundo junto com a água. Não se mete sal. Não se mete sal. O piso está cozido, tira-se para dentro de uma travessa, depois agarra-se, mete-se um bocado de azeite, e tira-se um bocado a própria mora, o caldo, mete-se um bocado de sal lá dentro. O caldo, pode o caldo. Rega o peixe com aquela mora, o peixinho rija. Ok. Vamos ver. Descorta uma cebola, aquelas boas, corta ali a árvore delas, espalha por cima. Um bocadinho de pimeta, um bocadinho de azedo bom, um bocadinho de vinagre. Está feito um cozido, um cozido. Vamos já começar a acabar. Não, 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 não. Até já, até já. Tchau. 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 Amém. Pessoal, acabámos de chegar aqui para a hora do almoço, vamos agora aqui finalmente a almoçar na Praia da Figueirinha, vamos aqui a um restaurante que tu conheces bem ou que gostas bastante, não é? Eu adoro, adoro, é o melhor suco frito de Setúbal, o suco frito da Setúbalense, aqui em plena sete, a Rábida em Setúbal. Ok, ok. Fica à referência. Pessoal, vamos almoçar, já vos mostro o restaurante, tenho certeza que vai ser boa comida e que vai ser bom atendimento e já vos dou umas imagenzinhas. Até já. A nossa. Olhem aqui, olhem aqui, mais uma... tem cara que enjeitar que avisa que tá sento aqui. E... Exatamente. Bom, olhem aqui esta vista espetacular, olhem lá. É o Rio Azul. Exatamente. Estão a ver Troia ali, onde é que é? Aqui, não é? Ali. Exatamente. Ahm... Subimos um bocadinho aqui a Serra, para sentarmos aqui um bocadinho com esta vista maravilhosa. Sem vento. E sem vento, porque já fizemos uma gravação que não vamos poder publicar. Sim. O vento era muito grande. O vento é para os apanhantes, também é giro. É, vamos pôr só um sequestezinho para escolar. É, os apanhantes. Vamos aqui aproveitar também, para falarmos um bocadinho, aquilo que falámos há pouco, que é os teus futuros projetos, ou aquilo que tu estás neste momento a fazer. Tu continuas a dar as tuas consultas. Portanto, continuo todos os dias tendo consultas, sempre a agenda cheia, graças a Deus. Ou graças ao esforço e ao trabalho, porque nada aparece sem nos esforçarmos. É isso que há muitas vezes que tu acompanha. Bem que consegues ter o sucesso, bem que consegues... Exige muitas horas. 7 dias por semana. Muito amor. E dedicação, de facto, à carreira e acreditar assim. Muito importante. Não é ser lamexas, mas muito amor àquilo que se faz. Tem que se custar muito. Nós para termos uma... Porque nós temos algumas coisas idênticas. Sim. Já falámos sobre isso algumas vezes. Porque é difícil, é muito difícil para quem trabalha por conta de ontem perceber o que é trabalhar por conta própria. É verdade. E as pessoas que trabalham por conta própria, que não conseguem muitas vezes alcançar aquilo que pretendem, é exatamente porque se calhar também não estão a fazer bem aquilo que amam. É verdade. É preciso custar muito daquilo que se faz, não é? Porque podes até amar muito uma coisa, mas queres que as coisas caiam de uma beijada. E a vida não é assim. É ir à luta, mas essencialmente dito. E uma das coisas que eu acho muito gíria, e vamos falar mais tarde sobre isso, que eu acho muito, e por isso a gente tem muita compatibilidade como amigos, a nível profissional e de amizade, que é o admirar muito porque essencialmente para além do amor, é acreditar no projeto. E uma das coisas que tu tens feito é acreditar no teu projeto. Quando eu o lancei como taróloga, e é importante porque às vezes falo isso até nos cursos que dou, porque também dou os cursos de taró e cartomácia, as pessoas querem logo, ah, mas eu quero acabar o curso e quero começar a dar consultas. As pessoas não têm consciência da dificuldade que é para já a aprendizagem do taró em si, que exige imensa dedicação, experiência, ter as nossas cobaias que são os nossos amigos ou familiares. Mas uma coisa acontece com a profissão de qualquer um, seja a tua como fotógrafa ou com este projeto das viagens, seja eu qual for. Tudo na vida exige amor, acreditarmos naquilo que fazemos e trabalhar essencialmente naquilo que queremos realizar e criar os seus objetivos. Qual é o objetivo? O objetivo é como é que eu me vou divulgar, o que é que eu vou fazer. Hoje em dia, ao contrário de há 10 anos atrás, quando eu me lancei, não havia redes sociais. Onde é que havia o Facebook, o Twitter, o Instagram? Não havia. Não havia diretos. Temos esse instrumento que hoje em dia é mais fácil, ajuda-nos. É, não havia diretos no Facebook, não havia nada. Havia o YouTube, menos mal, não é? Então, nós temos que acreditar e temos que chegar... Pará-nos aqui a gratação na parte do YouTube. Porque veio aqui uma abanada de dentro e nós... E levou-nos à memória do cartão. Sim, mas o importante não é disto, e sem perder o raciocínio, é nós acreditarmos naquilo que queremos fazer. Portanto, há que nos divulgar. Há que fazer chegar ao máximo número de pessoas aquilo que queremos. A nossa palavra, essencialmente, a nossa palavra. Há coisas que, para além do tarô que eu desenvolvo... Isto é um bocadinho de coaching. Isto parece um bocadinho de coaching ensinar como... É um bocadinho de marketing, não é? Mas tu, neste momento, tens as consultas... Sim, dou os cursos. Divulgo, obviamente, nas redes sociais, Facebook, Twitter... Os cursos são os workshops, não é? É, é os workshops. Aprender a ser taróloga. Tarólogo, não é? Que não é assim, facilmente. Eu já tenho pessoas, às vezes, que tiram os cursos e dizem assim... Ah, mas eu posso aprender a fazer o curso com outra pessoa. Porque isto, afinal, é muito mais difícil. Pois é. Ser tarólogo não é fácil, mas há que acreditar. Há que ter capacidade de trabalhar, de desenvolver, de arriscar. E lá está. É, quando eu disse à minha mãe um dia... Eu quero ser taróloga e ela disse que eu era maluca. Mas, taróloga, como é que vais conseguir lá chegar? O que é que é isso? Não é para mal. Os nossos pais querem sempre o nosso melhor, mas há profissões que não... Era mais fácil a professora, não é? Que é o meu curso. Exato. Tudo que é fora do convencional é mais complicado podermos aceitar, não é? Porque o risco também é maior e é mais dificuldade em acreditar que vamos ter sucesso. Mas é engraçado. Porque, passado 10 anos, quando eu comecei, quando eu disse, não, eu quero fazer disto profissão e fiz, a minha mãe hoje em dia diz assim... Não, isto realmente tem que nascer mesmo com a pessoa. Claro. Isto realmente tinhas mesmo que ser. Pronto. E é mesmo assim. Portanto, é um sonho que se torna realizado. Porque tudo... Eu costumo dizer sempre isto, é... Tudo nesta vida é realizável. Basta acreditarmos e basta querermos trabalharmos para que isso aconteça. Aqui é o teu caso. Resumir uma fala sobre isso. E dedicação. Muita dedicação. Muito. E saber que as coisas não acontecem de um dia para o outro. Até às duas, três da manhã... Não há horários. Não há horários. Não há vida. Sete dias por semana. Não há vida. Acredita que não há vida. Não há férias. Bom, mas pronto. Isso deixamos para o outro dia. Vamos aproveitar agora também para... Vamos começar a descer a serra. Vamos. E vamos até a mais um sítio, certo? Vamos até a mais um sítio, mas é segredo. Porque eu quero que vocês acompanhem-nos nesta... Nesta viagem. Nesta viagem. Esta é uma viagem, não é? É uma viagem secreta que é tua. E que nós vamos começar a desvendá-la. É verdade. Bora. Até já. Até já. Até já. Meus amigos, agora viemos aqui a um sítio. De que se não fosse a minha querida Margarida, também nunca, nunca iria descobrir uma coisa destas. Nós estamos num palácio abandonado com uma vista fantástica, que eu vou vos tentar mostrar, que é o palácio da... Comenda. Porque é um palácio que está abandonado há mais de 40 anos, não é? Desde 63, não é? Até há mais. Desde 63. Este palácio ficou conhecido por possível que é uma pessoa muito importante. Após a morte do marido, o Kennedy, a esposa Jacqueline Kennedy veio para cá viver mais os filhos, aqui em Setúbal. Desconhecia. Eu desconhecia por completo. Há uma praia privada neste palácio, o Palácio da Comenda, que se situa em plena Serra da Arrábida, no Parque das Margaridas. Isto é mesmo no fim? Já chegámos quase a Setúbal? Estamos a meio da Serra da Arrábida, perto de Setúbal, mas ainda um bocadinho. Ok, vamos andando para mostrar aqui. Temos paisagens sobre Troia, sobre Setúbal, e aqui viveu. Depois da morte, ainda do outro. Portanto, dizem que o palácio está assombrado e há quem o veja e ouça coisas. De facto, isto está muito degradado. Isto está a voltar aqui para ver se não cai-nos nada em cima da cabeça. Temos de ter muito cuidado. E, de facto, este edifício está neste momento aplicado. Há 45 milhões de pessoas, portanto, é um bocadinho. Cuidado. Para a pregúria. Está mais mal para aqui a visitar o palácio. Há muita gente aqui todos os dias bem-vindo. É. Para a tente. Isto está muito perigoso. Ahm... Olha, cuidado aí. Para a pregúria. Para a pregúria. Para a pregúria. Há aqui algumas ligações elétricas. de gás. Eu acho que ainda tentaram reabilitar o edifício. O que se fala é que mais tarde ou mais cedo estão a pensar fazer aqui um hotel. Sim, eu acho que... Vamos subir? Se não for aqui... Não. Se subir eu não vou. Repara-te como é que isso está. Podes mostrar? Ahm... O palácio é o teto, tudo a cair. Portanto, eu não arriscaria muito estar aqui muito tempo. Ok. Não vamos subir. Não. Não vamos arriscar muito. Está aqui alguma vista? Ah, está aqui. Vamos aqui. Está aqui a varanda. Isto está aberto. Mas acho que é interessante ir aqui sim. Para verem a vista. Uma vista terrestre. Ui! Olha aqui. Agora imagina ter um praio com praia privada, com uma vista privilegiada. O palácio me enria 미�la мой? Não a desoca de todas. V drained a particular. Não, não. Oh, não. Fale que é boi 경ócio, senhora. Um vez em quando ainda não está vendido, não é? Não, não está vendido. Então, depois da morte do marido... O Kennedy, não é? O Kennedy. A sua esposa, a Jacqueline. Kennedy! E ainda vamos visitar mais um sítio para terminar a nossa visita a Setúbal, certo? Também é culpa de terminar. Ok, vamos então. Acompanha-nos! Até já! curve dentro da pele deаю... ...companha, Calvin! Quer dizer, mechanismsح reformulés.... ...ela JavaScript, elas viram Janeiro e... ...serant na etapasw新pie指… ... Expedia de Queira do Rio de Janeiro. Obrigado. Meus amigos, minhas amigas, chegámos ao último local de visita do dia 2, certo? Sim, tenho ouvido o... É o Forte de São Filipe, ok, que pelo que a Margarida me conta tem uma vista fantástica sobre a cidade de Setúbal, e ficámos a conhecer hoje um pouco dos teus segredos, digamos assim. E as 7 maravilhas do mundo e os locais onde eu me identifico mais, porque você tem uma capela. Tem aqui uma capelazinha. Uma capela. Ah, eu estou de josé de ver esta vista, porque nós estamos a chegar... Isto é outra, eu acredito, isto é fantástico mesmo. É uma energia que não se explica, sente-se, eu acho que quem visita Setúbal, quem visita destas zonas, acho que já não... Ah, está aqui. Nunca mais esquece. Olha aqui. Este azul do mar que se confunde com o azul do céu, que é o azul do Rio Sado, que é único no mundo. Olha, para terminarmos aqui a nossa visita de hoje, e nós assim vamos andando também pelo forte. Quero-te agradecer por teres tido esta desubilidade e a tua simpatia habitual que tu sempre tiveste, não é? Olha, aqui tem uma esplanadazinha fantástica para passar aqui o final de tarde, maravilhoso. Quero-te sentar aqui, sentas-te aqui que eu sento-me aqui, pode ser? Ok, está feito. O contrário. Exatamente. O braço esquerdo. Quero-te sentar aqui com esta vista fantástica aqui de trás. Quero-te agradecer, não é? Foi um dia fantástico, tivemos a sorte aqui do nosso amigo São Pedro, que não tem falhado connosco nas minhas viagens e nesta viagem que é mais tua do que minha também não falhou. Não, sempre, temos uma sorte nas nossas viagens tido. Eu vou deixar aqui por baixo do vídeo os links de algumas coisas que vocês podem depois descobrir e também seguir nas redes sociais, a sua página também profissional, para seguir o trabalho da minha querida Margarida e já sabem, subscrevam o meu canal, todas as semanas eu tenho um vídeo novo, não só dos vídeos e das viagens que vou fazendo a nível internacional, como também esta rúbrica nova com entrevistas... Secretas. Exatamente. São viagens, mas são secretas, porque vamos conhecer locais que são muito... mais a entidade do entrevistado do que outra coisa, portanto não são escolhidos por mim, os destinos que nós vamos conhecer com esta rúbrica e não sei se queres dizer alguma coisa... Quero-te fazer-te um convite, vou-te fazer um desafio. Olha, vem, vem, vem qualquer coisa... Eu vou escolher o destino. Ui, vamos à Patagónia? Não, vamos ali. Ok. Ali onde? Ali. Vamos atravessar o rio. Ah, vamos atravessar o rio. Vamos a Troia. Ok. Mas a Nado? Não. Ah, bom. Não. Não vamos a Nado. Não. Está mais do que certo. Vamos a Parque. Eu desliguei até a gravação porque entrei em estado de choque. Não, vamos atravessar o rio de parco e uma das sugestões é, não sei se aceitas o meu convite, mas eu quero entrevistar. Eu quero saber mais sobre ti, quero dar a conhecer àqueles senhores que estão a ver-te, sobre as minhas viagens. Ah, sei. Sobre as tuas viagens. Sobre o teu eu, quem tu és, qual é a tua essência. E por isso mesmo quero-te fazer hoje aqui e agora convido-vos até a Troia, um dia deste, e sabermos um pouco mais sobre as receitas. Aceito. Eu não posso ir em fato bem para mostrar este corpo escultural no verão. Não é. Não posso, não posso. Tem que ser uma altura mais... Está bem gostidinho. Faz chanceiro. Exatamente. Está combinado. Dá-me um beijinho. Obrigado, amor. Obrigada eu por teres lembrado de mim. Obrigada a todos por me estarem aturados. Um beijinho grande. Subscrevo o canal, não se esqueçam. Sigam os links em baixo para ver aqui o trabalho da minha querida Margarida. Tchau, tchau. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Adeus. Tchau, desliguem. Tchau, desliguem. Legenda por Sônia Ruberti